Cada vez que eu te vejo, te desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão O teu jeito me fascina e eu me pego quase louco Só você para me tirar da solidão A lembrança do teu beijo, o perfume do teu corpo A essência é a razão do meu viver Sinto falta do teu riso, teu abraço, meu abrigo Estou morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Tu és tudo em meu mundo, nem sequer um segundo Consigo te esquecer Fui para os teios, fazer férias para descansar Lá fui ao supermercado para dinheiro poupar Era tanta variedade, eu vi tanta ferteleira Lá descobri um produto que era coisa de primeira Os cereais para emagrecer No que se chamavam, estava escrito no pacote Uma frase onde alertavam Mulher sadia, come no cu todo dia Mulher sadia, come no cu todo dia Come no cu todo dia Que coisa sensacional Mulher sadia, come no cu todo dia Mulher sadia, come no cu todo dia Come no cu todo dia Não há melhor ser O tempo e o espaço fica com isto eternamente Que de ti não quero mais saber Eu esperei, me humilhei E acabei ainda muito mais por sofrer E agora já foste Eu vou seguir em frente com toda a minha força Vou ser indiferente ao que possas dizer e fazer Pois de ti não quero mais saber Já foste Brincaste com o meu coração Já foste Não merece o meu perdão Não, não, não Já foste Nem te quero olhar Já foste Um grande amor vou encontrar Quem me saiba amar Quem me queira amar Eu vou encontrar Quem me saiba amar Quem me queira amar Toda caiada de branco Com uma chaminé ao canto É assim a minha casa O monte está animado Hoje vai a reinoitada E uma chouriça na brasa Gosto sempre de um bom tacho Umas migas Um gaspacho Uma leve confeição Uma lasca de presunto Já que falas no assunto Passa aí o garrafão Toco o meu acordeão E batida com paixão Sou da planice dourada Eu sou da terra do trigo Anda, vem cantar comigo De grande uma guitarra Eu gosto de um bom petisco De beber um pouco de pio E fumar meu cigarro Nascer no baixo lentejo Voltar é o meu desejo Tenho orgulho sem chapar Quando eu era rapaz novo Comecei a namorar Mas a minha namorada Só pensava em casar Ela apresentou-me à mãe Que morava em Cascais Gostei tanto, tanto dela Que eu queria arranjar mais Eu gosto da minha sogra Já a levei ao teatro Se a minha mulher deixasse Eu tinha mais três ou quatro Eu gosto da minha sogra As sogras são especiais Se fosse eu que mandasse Eu tinha mais dez ou mais Amélia é minha amiga E é bem vistosa de perna Vejam lá que a rapariga Amélia agora deu em moderna Sem se ter preocupado Meteu-se na internet E disse-me o mês passado Que já comprou um tablet Amélia, Amélia, Amélia A gente só se diverte Se deixares passar o dedo Por cima do teu tablet Vocês já seguem ao Lajinha Na página do Facebook Do Youtube Do Instagram Todas as páginas que existem Lajinha oficial Não se esqueçam É muito importante Ficar à espera dos vossos comentários Das vossas mensagens E sigam-me lá Vá lá Vá lá Vá lá Não Se não quiserem Olha Tudo bem Mas vocês é que perdem Tchau